Vire à direita na rua Sampolino Alves e depois vire à esquerda na rua Professora Mozinha Campos. Em 50 metros, vire à direita na Avenida Patrício Caldeira de Andrada. Em 600 metros, vire à esquerda em direção à Avenida Governador Ivo Silveira. Em 600 metros, vire à esquerda em direção à Avenida Governador Ivo Silveira. Curva suave à direita na Avenida Governador Ivo Silveira. Em 50 metros, curva suave à direita na Rua Paralela Novo Horizonte. Siga para leste. Siga na direção leste na Avenida Governador Ivo Silveira em direção à Avenida Veira Mar de São José. Em 150 metros, continue em frente quando passar por Posto Ipiranga para Avenida Presidente Kennedy. Vire à esquerda depois de Centro Comercial Petri, à esquerda para Avenida Brigadeiro da Silva Paz e depois vire à esquerda na Rua Almirante Rocha. Em 100 metros, vire à esquerda na Avenida Osni João Vieira. À esquerda, para Avenida Presidente Nereu Ramos. Rua Presidente Nereu Ramos. Em 100 metros, vire à esquerda depois de Gonzales Motors, à esquerda, para a Rua Irmãs Vieira. Vire à esquerda depois de Gonzales Motors, à esquerda, para a Rua Irmãs Vieira. Em 50 metros, vire à esquerda depois de Gonzales Motors, à esquerda, para a Rua Irmãs Vieira. Em 50 metros, vire à esquerda depois de Gonzales Motors, à esquerda, para a Rua Irmãs Vieira. Em 50 metros, vire à esquerda depois de Gonzales Motors, à esquerda, para a Rua Irmãs Vieira. Em 200 metros, vire à esquerda depois de Objetiva Vistoria, à esquerda, para a Avenida Presidente Nereu Ramos. Rua Presidente Nereu Ramos. Em 200 metros, vire à esquerda depois da Farmácia, à esquerda, para a Avenida Irineu Bornhausen. Siga na direção sudoeste, na Avenida Presidente Nereu Ramos. Rua Presidente Nereu Ramos, em direção à Rua Vereador Mário Coelho Pires. Em 200 metros, vire à direita na Rua Altamiro de Bernardi. Vire à esquerda na Avenida Governador Jorge Lacerda e depois vire à esquerda depois de NNEVI por Nilma Vieira, SC Brasil, ateliê de alta costura. Em 50 metros, vire à direita na Rua Coronel Eliseu Guilherme. Em 200 metros, vire à direita depois de Pufolândia, Universo dos Pufs, à direita, para a Rua Altamiro de Bernardi. Vire à direita na Avenida Josué de Bernardi. Vire à esquerda depois de Gonzales Motors, à esquerda, para a Rua Irmãs Vieira. Vire à esquerda depois de Objetiva Vistoria, à esquerda, para a Avenida Presidente Nereu Ramos. Vire à esquerda depois de Alto Floripa Multimarcas, Compra, Vende, Troco na Troca, Financia, à esquerda, para a Avenida Governador Jorge Lacerda. Siga na direção Oeste, na Rua 14 de Maio, em direção à Avenida Josué de Bernardi e depois curva suave à esquerda na Avenida Governador Jorge Lacerda. Siga na direção Oeste, na Rua São Bento e depois curva suave à direita na Rua São Bento. Faça um retorno na Rua das Seringueiras e depois vire à direita na Avenida Governador Jorge Lacerda. Siga na direção Nordeste, na Rua dos IPs, em direção à Servidão das Três Rosas. Siga na direção Nordeste, na Rua dos IPs, em direção à Servidão das Três Rosas. Vire à esquerda na Avenida Josué de Bernardi e depois vire à direita na Avenida Governador Jorge Lacerda. Bernardi e depois vire à direita na Avenida Governador Jorge Lacerda. Em 150 metros, vire à direita na Rua Antônio Manuel da Silva. Curva suave à esquerda para pegar a rampa de acesso à BR-282. Curva suave à esquerda para pegar a rampa de acesso à BR-282. Curva suave à esquerda para pegar a rampa de acesso à BR-282. Em 600 metros, pegue a saída em direção à BR-101 Joinville. Em 600 metros, pegue a saída em direção à BR-101 Joinville. use às duas faixas da esquerda e pegue a saída em direção à BR-101 Sul Tubarão. Em 150 metros, use às duas faixas da esquerda e pegue a saída em direção à BR-101 Sul Tubarão. Use as duas faixas da esquerda e pegue a saída em direção a BR-101 Sul Em 600 metros, vire à direita na rua Geroncio Tibes Em 600 metros, vire à direita na rua Geroncio Tibes Em 200 metros, vire à direita na rua Domingos André Zanini Em 200 metros, vire à direita na rua Francisco Pedro Machado Vire à direita na rua Francisco Pedro Machado e depois vire à esquerda na rua José Victor da Rosa Em 400 metros, mantenha-se à direita para continuar na marginal BR-101, rua Júlio Miller Mantenha-se à direita para... Em 100 metros, mantenha-se à direita para continuar na marginal BR-101, rua Júlio Miller Use qualquer faixa para fazer o retorno em rua Duiano Em 600 metros, mantenha-se à direita para continuar na marginal BR-101, rua Menino Júlio César Em 600 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para marginal BR-101, trevo de barreiros Saia da rotatória para marginal BR-101 e depois curva suave à esquerda na trevo de barreiros 101 e depois curva suave à esquerda na trevo de barreiros Vire à esquerda na marginal BR-101, rua Eliane Mota Vire à esquerda na marginal BR-101, rua Eliane Mota Em 400 metros, use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-101 Siga na direção sudeste na rua das Papoas, rua Padre Justino Cortegens em direção à rua das Orquídeas E depois vire à esquerda na rua das Orquídeas Direção noroeste na rua das Papoas, rua Padre Justino Cortegens em direção à rua Cândido Amaro Damásio Em 50 metros, vire à direita na rua Pedro Bum Siga na direção noroeste na rua Padre Justino Cortegens em direção à rua Hidalgo Araújo E depois vire à direita na rua Hidalgo Araújo Hidalgo Araújo Siga na direção noroeste na rua Tenente Coronel Dionísio Cardoso em direção à rua Célio Veiga E depois vire à direita depois de Alvinhos Hot Dog Siga na direção noroeste na rua Tenente Coronel Dionísio Cardoso em direção à rua Domingos Pedro Hermes E depois vire à direita na rua Domingos Pedro Hermes Vire à direita na rua João Sandin Vire à direita na rua João Sandin Em 300 metros, vire à direita depois de 101 Veículos Barreiros 01 à direita para Marginal BR 101, rua Eliane Mota Em 300 metros, vire à direita na rua Eliane Mota Em 300 metros, siga na direção noroeste na rua Eliane Mota Silva Silva em direção a direita em direção à Servidão Emílio Francisco Silva Em 50 metros, vire à direita na rua João Lombrósio da Silva Em 200 metros, vire à direita na Marginal BR 101, rua Eliane Mota Siga na direção oeste e depois faça um retorno Vire à esquerda na rua João Ambrósio da Silva e depois vire à direita na marginal BR-101 Vire à direita na marginal BR-101, rua Eliane Moda Em 600 metros, use a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para BR-101 Em que despegue a BR-101 Continue na BR-101 por 2 quilômetros Continue na BR-101 por 2 quilômetros Em 2 quilômetros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José, Florianópolis Em 1,5 quilômetros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José, Florianópolis Em 1 quilômetro, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para São José, Florianópolis Em 600 metros, mantenha-se à direita na bifurcação para continuar na direção de BR-101 Em 3 quilômetros, pegue a saída 207 em direção à marginal BR-101, rua Pedro Cota de Castro Pegue a saída 207 em direção à marginal BR-101 para continuar na marginal BR-101 Mantenha-se à direita para continuar na marginal BR-101 Mantenha-se à direita para continuar na marginal BR-101 Em 400 metros, vire à esquerda na rua Luiz Fagundes Em 400 metros, vire à esquerda na rua Luiz Fagundes E depois vire à esquerda na marginal BR-101 Vire à esquerda depois de mecânica Maranello Service Car À esquerda, para a rua João Lopes da Silva E depois vire à esquerda na rua Francisco Silveira Matos Siga na direção noroeste na rua Vereador Arthur Manuel Mariano em direção à Servidão Hamilton de Souza Mello Em 100 metros, vire à direita na rua Humberto Aníbal Climaco Em 200 metros, vire à esquerda depois de Cláudio Móveis Novos e Usados À esquerda, para a rua Manuel Joaquim Santos Em 400 metros, vire à esquerda depois de Arfix Suportes À esquerda, para a rua 25 de dezembro Em 100 metros, vire à esquerda na rua Bons Amigos Vire à esquerda na rua Bons Amigos e depois vire à esquerda na rua 25 de dezembro Em 50 metros, vire à esquerda na rua Bons Amigos Siga na direção oeste na rua Santo André E depois vire à esquerda para permanecer na rua Santo André Vire à esquerda para permanecer na rua Santo André E depois vire à esquerda na rua 13 de junho Vire à direita na rua José Bernardo da Silva E depois vire à esquerda depois de Arfix Suportes Vire à direita na rua José Bernardo da Silva Vire à direita na rua José Bernardo da Silva E depois vire à esquerda depois de Arfix Suportes Vire à esquerda na rua 25 de dezembro Em 600 metros, vire à esquerda na rua Bons Amigos e depois vire à esquerda Marginal BR 101, rua Jaciste Lichten de Lins Em 2 km , vire à direita na rua Em dois quilômetros, vire à direita na rua Caçou. Em dois quilômetros, vire à direita na rua Caçou. Em um quilômetro, vire à direita na rua Caçou. Vire à esquerda e depois vire à direita. A Avenida Delamar José da Silva. Siga na direção norte na rua Noel Rosa em direção à rua Ataúfo Alves. Siga na direção norte na rua Noel Rosa em direção à rua Ataúfo Alves. Siga na direção sul na rua Noel Rosa em direção à rua Orlando Silva e depois vire à esquerda na rua Orlando Silva. Siga. Vire à direita na rua Ataúfo Alves e depois vire à direita na rua João Grumite. Continue na BR-282 por três quilômetros. Em três quilômetros, pegue a saída 2 em direção à rua São Cristóvão. Em dois quilômetros, pegue a saída 2 em direção à rua São Cristóvão. Pegue a rua São Cristóvão e depois vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Vire à direita na servidão Nossa Senhora do Carmo. Em trezentos metros, vire à direita na rua da fonte. Em trezento está à direita. Seu destino está à direita. Tchau.